Música Amado! 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 Música Amado! Música Amado! Música Amado! Eu sei que só vejo as horas que não tem janinho Vindo pelo fórum que veio pra mim Meu espírito, meu poder, não faz assim Minha morena, porta-feira, tem dó de mim Minha morena, porta-feira, tem dó de mim Eu venho ao Senhor Morena, a rama, por não tem fé Morena, lembra-se que eu te amo Morena, se não xifra se entrega Morena, eu venho ao Senhor Morena, eu goingo ao Senhor Morena, eu venho ao Senhor Morena, eu venho ao Senhor Morena, eu venho acios Aqui eu venho ao Senhor Morena! Cavalo! Bon. Esse avaliu! Cabra. Música Música